Bom dia a todos e bem-vindo ao nosso live, nosso webinar entre Chainalysis e Mercado Bitcoin, o maior exchange de criptomoedas da América Latina. Meu nome é Brianna, sou a líder da América Latina para Chainalysis, empresa de análise de blockchain. Também oferecemos produtos e soluções para investigações e conformidade de criptomoedas para negócios de criptomoedas, agências governamentais e bancos também. E hoje eu estou tão animada de estar aqui com o Tiago e o Bernardo. Tiago é um sócio da Caputo, Bastos e Serra de Lugados e Bernardo Sul, o chefe de risco e conformidade do mercado Bitcoin. Hoje vamos discutir como construir seu negócio de criptomoedas de sucesso no Brasil e na América Latina. E o Tiago vai falar sobre o estado atual de regulamentação e os desafios do setor. O Bernardo vai falar e compartilhar seu programa de conformidade que permitiu a companhia ganhar a confiança dos reguladores e investidores e resultou no recente crescimento da empresa. Eu tenho uma lista de perguntas aqui, vai me ajudar, mas primeiro eu quero que eles se apresentarem. E o Tiago e o Bernardo, podem falar. Tiago, pode ir lá, você primeiro. Bom dia, mais uma vez agradecer tanto a Chainalysis quanto o mercado Bitcoin pelo convite. O Bernardo é um parceiro antigo, a gente já fez bastante coisa juntos. Se Deus quiser, manteremos aí esse preço. Agora com a Brianna também, vamos incrementar essa parceria aí que a gente já tem com o MB, junto com a Chainalysis. Brianna, faça só as perguntas fáceis, por favor. As difíceis você deixa com o Bernardo, porque ele disse que ele gosta das difíceis. Eu gosto das fáceis, porque é melhor para mim. Brincadeiras à parte. Aqui você quer deixar também o Bernardo se apresentar e depois eu começo? Como você prefere a dinâmica? Bernardo, pode apresentar agora mesmo. Ok. Legal. Brianna, obrigado pelo convite. Tiago, obrigado pela participação também. Agradeço muito a Chainalysis, essa parceria que nós estabelecemos há tantos anos e nos rendeu tantos frutos positivos até agora. Para mim é um momento muito importante estarmos juntos aqui conversando sobre um assunto tão importante, tão crítico, não só no nosso negócio, mas no Brasil como um todo, para a sociedade brasileira como um todo e também para toda a América Latina, já que é um assunto muito, muito importante falar sobre compliance, sobre integridade e principalmente sobre prevenção à lavagem de dinheiro em um mercado tão recente, onde as pessoas estão aprendendo a entender quais são os controles, quais são as regras e as regulações começam a ser desenhadas nesse momento. Então, um pouco do que nós vamos conversar hoje, está muito alinhado com o que nós construímos ao decorrer do caminho e vamos falar algo que é na prática, que leva essa atividade do dia a dia nosso à confiança não só de nossos clientes, mas confiança também para nossos investidores e principalmente para os órgãos controladores, as autoridades que tanto nós ajudamos. Então, estou muito feliz hoje com esse bate-papo, teremos ótimos frutos e podem deixar todas as perguntas bem difíceis para mim, porque eu adoro perguntas difíceis, não tem problema. E vamos nessa, gente. Obrigado. Obrigada, Bernardo. Deixa para ele mesmo as perguntas difíceis. E vamos começar. Tiago, vamos começar com você. Minha primeira pergunta é qual é o cenário regulatório atual para o uso e operações de criptomoedas no Brasil? Maravilha. Um complemento aqui da minha apresentação, que eu acho que é importante para a audiência, a minha origem, sou advogado, tenho experiência em aproximadamente 15 anos em mercados regulados pelo Banco Central. Então, a minha origem é de fazer defesas administrativas no âmbito do Banco Central, CVM, COAF, e isso ajuda muito no consultivo regulatório e ainda mais nesse mercado novo, eu digo novo, porque a gente começa a ver as primeiras movimentações em termos de atividade das exchanges no Brasil, ali em 2013, 2015, e a dinâmica do mercado 2015 para hoje, 2021, é significativamente diferente e distante das realidades do ponto de vista de maturidade. A gente já tem muito mais maturidade por parte do mercado em entender que compliance, a gente precisa desse, como o Bernardo falou, precisa na prática demonstrar como funciona para adquirir essa confiança para o mercado, o que eu sempre digo, e acabando com essas lendas urbanas em torno de um segmento que é irreversível do ponto de vista de crescimento. Então, fazendo esse primeiro gancho para a primeira pergunta, a gente hoje tem cinco projetos de lei do ponto de vista de regulamentação dessa atividade, alguns tratam de regulação, outros tratam de regulamentação, três deles estão no Senado e dois na Câmara. No Senado, os três últimos, os três projetos se juntaram, então, hoje, sob a relatoria do senador Rodrigo Cunha, o último projeto de lei é da senadora Soraya Tronic, ele traz um arcabouço normativo mais amplo, do ponto de vista de não colocar na caixinha e debaixo do Banco Central absolutamente tudo, ou tudo debaixo da CVM, mas cinco são as principais discussões envolvendo esses cinco PLs. A primeira discussão é inevitável, a necessidade de definição da atividade das exchanges ali dentro da atividade do artigo 9º da lei de lavagem, como pessoa obrigada, notificagem, já teve aí recentes evoluções significativas, depois da IN1888, da Receita, que definiu o que é uma exchange, depois com o KINAI e pelo IBGE, então, hoje, a gente já está muito próximo de ter esse primeiro dos cinco pilares bem definidos, que são os principais, hoje, big issues envolvendo a regulação ou regulamentação. Isso é sempre importante fazer essa distinção do ponto de vista de nomenclatura jurídica estrito-senso. Então, o que deve acontecer é, provavelmente, a gente vai ter aí uma definição clara, ou seja, por meio de uma resolução do COAF, de uma norma do COAF ou, eventualmente, do Banco Central, enfim, a gente vai ter a definição de como vai ser esse fluxo. o mercado se antecipou já com relação a esse primeiro ponto da primeira pergunta e criou a sua autorregulação. A gente teve a satisfação de poder colaborar graças ao convite do Bernardo, do Marcelo De Calis, do MB. Então, a gente criou um código de autorregulação não só para a parte de conduta, mas também de PLD, o que a facilita do ponto de vista de dividir com o regulador ou possível regulador como vai ser essa regulamentação ou definição do fluxo de detecção e notificação de operações suspeitas. O segundo ponto dos cinco é essa necessidade de alguns mecanismos mais robustos do ponto de vista de informação, transferência e proteção desse investidor, consumidor, do ponto de vista de tanto de assimetria de informação daquilo que ele está contratando, então, ali, eventualmente, o consumidor poder cancelar, porque tudo hoje é virtual, usar o 49 do Código de Defesa do Consumidor, oportunizar ele que ele eventualmente mude algum tipo de contratação dentro dos sete dias, mas principalmente a segregação dos ativos, ativos da corretora, da exchange, dos ativos das pessoas físicas e nesse ponto, pessoa física ou cliente, e nesse ponto, eu acredito que o grupo, o mercado Bitcoin, aqui, a 2TM, ou de que controla o grupo, o mercado Bitcoin, o Bernardo vai comentar, é uma das empresas dentro do grupo e, se antecipando a isso, o grupo criou uma entidade hoje regulada, que é o Newbank, que é uma gestão de pagamento, que trata hoje dessa custódia dos reais, então, eu diria que hoje o mercado Bitcoin, grupo, não a exchange em si, criou já um mecanismo que antecipa essas preocupações do próprio regulador ou da definição da lei com relação à segregação desses ativos, seja para investimento coletivo, seja para aquisição de cripto. E, rapidinho, os últimos dois, e a necessidade, eventualmente, de criação de algum mecanismo de monitoramento dessas usabilidades do cripto. então, eu diria, Brina, não estendendo muito, mas a pergunta, como ela é um pouco mais ampla e requer definir um pouco essas caixinhas, o cenário ainda regulatório, provavelmente, a gente vai ter uma definição no segundo semestre mais concreta, não que vai ter uma lei, mas, tanto Banco Central, COAF, CVM, tem discutido bastante nos fóruns de sandbox regulatório e fora deles, para ver qual é o melhor modelo, tá? Então, eu diria que a gente enquanto o governo anda, o próprio mercado já se cria sua própria autorregulação. Tá, obrigada. Então, todo mundo pensa que o Banco Central vai regular, né? É, existe um parecer recente da consultoria do Senado indicando que um caminho de que se crie não uma regulação do Banco Central do segmento como um todo, mas se cria uma licença eventualmente, essa é a discussão no Congresso, o Banco Central está discutindo outra coisa, mas que se cria uma licença para que hoje as exchanges sejam autorizadas, vamos colocar assim, como se, como hoje as DTVM são autorizadas. Elas não são reguladas pelo Banco Central, mas elas têm uma primeira licença ali, definir grupo de controle, organização, estrutura de governança, mas essa é a posição do Senado que ainda está distante das discussões no âmbito regulatório. Seria tipo a estrutura que a gente está vendo em as agências global também, ou a mesma coisa, licença primeiro e vai de lá. Ok, então, você já, um, você já já respondeu a minha outra pergunta, mas, número três, quais são os maiores desafios regulatórios que uma empresa de criptomoeda enfrenta no Brasil? Eu acho que a pergunta é tão boa que tem várias formas de responder. eu acho que a primeira a gente tem uma lei geral de proteção de dados e tem um ambiente cibernético bastante complexo que foi potencializado em função da COVID, né? Então, eu acho que o primeiro desafio é entender que independentemente de onde se esteja no mundo e se a gente está ofertando algum produto para um brasileiro essa a primeira a primeira o primeiro desafio é precisa a gente precisa ter uma entidade no Brasil para entregar uma uma oferta de ou intermediação de cripto ou eventualmente custódia de ativos que são as duas principais discussões em termos de regulamentação dessas atividades ou intermediação de cripto ou custódia do cripto ativo então acho que o primeiro desafio é precisa a gente precisa estar no Brasil né? A gente pode ofertar o que a gente quiser para o brasileiro mas tem que lembrar a gente tem LGPD tem um ambiente ciber que inevitavelmente a gente qualquer produto e serviço que oferta aqui necessariamente a gente precisa estar aqui então acho que o desafio inicial é esse os próximos desafios como é difícil e nem deve se regulamentar ou regular tecnologia acho que o próximo desafio é que o segmento tenha essa unidade como hoje a gente tem visto aí pelo movimento bastante sério por parte da Becrypto né? Então as principais exchanges do país tem definido seus códigos de conduto padrão de atendimento do consumidor e isso é fundamental então eu diria que o segundo maior desafio é precisa ter uma identidade precisa ter uma unidade de oferta desses produtos serviços no Brasil para que para que a gente possa amanhã navegar de forma mais fluida nessas discussões dos PLs do que é definição da atividade de custódia tem uma série de outras discussões que ainda no Brasil eu brinco que o mercado está em 2057 e a gente ainda tem que discutir aqui em 1970 então tem essa ambiguidade em termos de velocidade e isso só conseguir a gente só consegue aproximar esses mundos se a gente tiver essa unidade então eu acho que o segundo maior desafio é quem oferta hoje qualquer produto por meio de intermediação como as exchanges precisa ter uma unidade em termos de padronização de compliance de atendimento de recebimento desses reais para a conversão ou de um token ou para a oferta de um investimento coletivo então acho que os desafios são em partes mas precisa estar no Brasil e precisa ter essa unidade acho que são os dois primeiros passos fundamentais para que o mercado seja visto como ele está começando a ser visto em função dos frutos que a própria Becrypto tem plantado ok e quais são os maiores erros que você vê as empresas cometem eu dividiria em duas camadas aqui os erros do passado eu lembro que eu estou envolvido com o segmento de cripto de 2014 2015 e existe um movimento muito anárquico do ponto de vista de oferta de qualquer tipo de produto e serviço de qualquer jeito eu entendo que o Uber ajudou bastante a quebrar várias barreiras do ponto de vista de entrar em alguns mercados só que quando a gente está lidando com poupança popular porque inevitavelmente você está convertendo os reais ou uma moeda em outra moeda ou uma criptomoeda a gente tem que ter um pouco mais de cuidado então no passado se cometiam muitos erros a mais do que hoje se cometiam então acho que é importante fazer essa distinção e no passado se pensava em fazer câmbios com cripto e não pagar IOF não pague IOF eu falo pelo amor de Deus gente vocês vão presos então assim a gente não tem mais esse mercado esse mercado já amadureceu muito agora o que eu vejo hoje em dia de novo se a gente conseguir ter cada vez mais unidade com relação a padrões de conformidade no dia a dia operacional e que isso seja feito de forma transparente eu sempre digo na interface de qualquer regulador precisa-se eventualmente abrir a cozinha que eu acho que o o MB tem feito isso e a Bcrypto também tem feito isso o que facilita muito ao regulador entender porque de novo o órgão público não tem obrigação de conhecer aquele mercado novo e se ninguém mostrar para ele como funciona fica sempre aquela pulga atrás da orelha e fala assim ah mas esses caras estão escondendo alguma coisa então eu acho que os erros de hoje talvez eles não diria nem erros mas acho que precisa ter essa evolução de mentalidade que eventualmente vai ter que abrir a cozinha vai ter que mostrar como funciona o programa de compliance como é que funciona a notificação de operação suspeita a gente fez uma live super importante com o COAF está no site da UAB EDF o doutor Rafael Vasconcelos hoje o diretor de supervisão do COAF foi super gentil conosco fez uma primeira quem tiver curiosidade foi a primeira avaliação de conformidade ao vivo foram mais de 5 horas de live eu quase passei mal desmaiei não botei nada para comer aqui me dei mal mas assim a gentileza dele e mostra que é possível dialogar com autoridade quando existe essa seriedade e o compromisso não vai estar 100% certo tudo é o que eu digo mas assim não notificar a operação suspeita é o pior dos mundos seja para mercados regulados ou não regulados agora algum ajuste no controle interno no operacional existe uma evolução ali de quem está fazendo mixing de cripto então precisa ter essa hoje essa maturidade institucional que seja por meio de uma entidade de novo uma associação para demonstrar como é que isso funciona então acho que os erros de hoje talvez estejam ligados a essa necessidade de evolução de maturidade para abrir essa cozinha o Briana e Tiago até aproveitando eu acho que vem complementando muito a apresentação e minha fala que vem em seguida que é justamente mostrando essa transparência do que nós montamos em termos de programa de compliance justamente para mostrar como funciona de forma muito clara de forma muito objetiva dizendo realmente como nós fazemos isso não existe outra forma de ganhar confiança e evitar erros se não for você explicando e deixando aberto a quem quiser conhecer então eu acho que muito em linha com o que o Tiago disse muito em linha com o nosso bate-papo hoje é mostrar como isso funciona na verdade é mostrar como essa máquina funciona como esse processo funciona e que é completamente possível e é muito mais eficiente que no mercado financeiro tradicional porque a gente tem uma etapa mais aqui de compliance que o mercado tradicional não consegue que é o dinheiro contando sua origem o dinheiro contando sua história algo que no mercado tradicional nós não temos eu acho que essa transparência é fundamental aqui quando fala sobre evitar erros do passado e trazer aqui a luz as pessoas a entenderem como funciona esse mercado e completando na terça feira segunda feira não lembro agora porque os dias estão meio malucos mas na segunda feira eu participei de uma live uma série de tv da BBC de Londres e tinha o diretor de compliance da Bino Wynelon tinha uma fintech de Malta e uma das discussões até citei a Chain Analysis como uma das ferramentas para já fiz um jabá lá da Chain Analysis na série que a gente tem esse elemento de conheça sua transação e quando uma exchange no Brasil como o MB por exemplo trabalha com para o varejo para o mercado de varejo com moedas moedas rastreáveis facilita demais o KYC o KYT e outra o fluxo de dinheiro porque a porta de saída é onde está o problema do ponto de vista de crimes financeiros então às vezes parece muito simples mas de novo erros eventualmente ou falhas necessidades esquece os dois primeiros conceitos necessidade de aprimoramento em função de uma evolução interna e aí está aí análise baseada em risco manuais do Garfi hoje a própria norma 3978 do Banco Central que disciplina PLD ela traz de novo esse conceito de análise baseada em risco que é se espera mais do setor e muito menos do regulador para fins de supervisão que é um setor que conhece ali aonde vai estar a brincadeira a maldade dentro do segmento do ponto de vista de esconder algum problema então acho que eu complementaria assim e o que você diria às empresas que assumem a posição que não precisam implementar o monitoramento de transações até que a regulamentação exija o que eu diria olha pessoas sempre falam isso mesmo eu não preciso fazer isso agora eu não quero pagar para isso agora eu acho assim eu entendo que existe um custo regulatório do ponto de vista de monitoração do ponto de vista de controles mas é aquele custo que se tem para você participar de algum mercado então você está envolvido num mercado que existe um altíssimo ou bastante significativo problema ou problemas advindos de transações que você fecha os olhos a gente teve no Brasil a Lava Jato 2014 2015 existiu uma em alguns segmentos uma cegueira deliberada do ponto de vista de monitorar operações e o preço que se paga não só na pessoa física porque as implicações são não só do ponto de vista regulatório hoje no Banco Central por exemplo pela normativa e nova legislação o diretor de compliance está exposto a uma pena de 5 milhões de reais mais inabilitação de 20 anos mas eu não estou no mercado regulado tá bom então tem código penal né a gente ainda tem algumas outras implicações que cada vez mais existe uma discussão a gente até escreveu um artigo recente está numa revista da 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 Asp sobre o problema da omissão no contexto de governança das entidades reguladas né agora de novo ah não mas eu não sou regulado então eu não preciso fazer eu não preciso criar nenhum programa ou ter nenhuma ferramenta né pra isso cada um assume seu risco né Briana eu esse é o tipo de coisa que eu ouvia no passado hoje em dia eu particularmente não não escuto muito e quando eu escuto eu 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 lamento escutar mas não eu não tenho escutado tá eu Tiago acho que como como gestor né de compliance olhando aí o gestor de riscos e compliance se a gente não tem esse componente no programa de e-mail né de prevenção a lavagem de dinheiro de fato você falta uma perna você falta um componente assim então é é você pode ter um programa bom mas você não vai ter um vai sempre faltar um pedaço dele você vai ter sempre um pedaço que você vai faltar bastante é um pedaço muito importante porque é o cadastro da pessoa pode ser ótimo né a pessoa pode ter ali nenhum nenhum dado errado pode não ter nenhum histórico criminal pode ter um cadastro impecável só que ela transaciona para carteiras marcadas da OFAC então se você não tiver essa transação ou se você não tiver essa monitoração como é que você vai descobrir que a pessoa não está ligada a alguma atividade ali que pode ser até uma atividade terrorista por exemplo então de fato você precisa desse componente para você ter um programa realmente eficaz e um programa eficiente você precisa ter hoje em dia não dá mais para discutir não ter um tanto sistema de background check como também não ter sistema de monitoramento de transação num programa e eu diria mais tem o ponto seguinte hoje a gente vive um grande boom o Brasil é um hub de fintech fintech aqui no sentido amplo o MB é uma fintech o IP é uma fintech enfim a gente é um hub de fintech e atraindo investimento tanto é que eu fui o primeiro brasileiro que participei dessa série de TV de Londres nessa semana existe um muito interesse em empresas daqui e a primeira coisa que você vai ser avaliado na sua auditoria para ou receber uma participação de um estrangeiro ou ser adquirido por um estrangeiro é o seu programa de compliance então assim eu até diria que se com perdão antecipado mas aí não pensar em futuro se você não tem um programa de compliance se você não tem ferramentas de monitoramento que sejam eficazes do ponto de vista de dar esse suporte para você dentro do seu programa de PLD de compliance eu acho que faz sentido você permanecer nesse mercado essa é a minha impressão eu concordo eu entendo que especialmente os brasileiros querem privacidade mas você não vai poder participar no mercado com tanto risco e os investidores não não vai confiar em você então como você falou e aí a última pergunta para você Tiago é qual é o seu aspecto favorito e o menos favorito de trabalhar na indústria de criptomoedas no Brasil eu também eu também fatiaria aqui em dois para fazer uma uma apresentação do tempo o aspecto favorito independentemente lá do passado recente ou de agora é que eu acredito que o ambiente cripto ele e aí tokens blockchains o que quer que seja ele criou uma visão 4D do sistema financeiro e monetário se não existisse o white paper do Satoshi em 2008 a gente não não veria nenhuma provocação vamos colocar assim dos sistemas monetários globais como hoje tem acontecido aí esse esse essa corrida dos bancos centrais para criar suas próprias moedas digitais CBDCs então acho que que é o mesmo aspecto de competição competitividade em qualquer mercado então acaba que do ponto de vista de provocar o status quo cripto é fundamental para provocar esse status quo do jeito de transacionar e o que eu também dividi na segunda feira cripto é uma sequência de fatos de descentralização da própria ética o conceito de ética em 97 com a internet ele já cria um ambiente de a gente eu quero falar com o Bernardo eu quero falar com o Brienne eu quero mandar um dinheiro para um parente meu você consegue fazer do seu da sua wallet para a wallet do Bernardo lá fora mas se você é uma pessoa jurídica que quer ofertar um serviço independentemente qual seja aonde você esteja sediado aí você precisa ter alguns cuidados então eu acho que o aspecto favorito independentemente do tempo é que eu acho que a gente vai conseguir ver melhores dinâmicas nessas relações entre as pessoas seja peer-to-peer ou entre pessoas jurídicas que ofertam produtos e serviços a gente no Brasil tem muito intermediário a gente tem muito intermediário na cadeia em vários setores e com custos excessivos então eu acho que a gente pode ver o nosso dinheiro render mais de alguma forma que não seja pagando algum FII e aspectos menos favoritos eu acho que tem melhorado acho que o diálogo com o setor daquilo que você dividiu eu escuto de cliente que não mas eu não vou contratar agora não preciso é caro enfim seja lá qual for o aspecto acho que isso está diminuindo porque de novo para você ter escala e ofertar produtos e serviços você não tem como fugir desse tipo de custo vamos colocar assim então eu acho que o aspecto menos favorito de trabalhar na indústria eu acho que precisa ter mais esse tipo de consenso de saber que a gente precisa ter uma régua alta eu falo tem que ser o melhor aluno da classe tem que sentar na frente a gente não pode ficar criticando o sistema financeiro sem fazer a nossa parte então eu acho que precisa ter essa essa leitura de que também assim como cripto é irreversível seguir esse caminho é irreversível a gente não está no Reino Unido que tem o costume de fazer empréstimo peer-to-peer a gente está no Brasil a gente está na América Latina tem uma outra dinâmica cultural em que para ofertar esses produtos e serviços a gente precisa dar essa garantia então eu responderia assim tá obrigado Thiago e Bernardo você está pronto? vamos lá vamos lá ok cara sem orientação o que? você consegue abrir a apresentação? sim você pode apresentar agora ou eu posso sim vamos lá ok aí apareceu apareceu bom então vamos lá gente obrigado Briana mais uma vez Thiago excelente explicação sobre o panorama regulatório brasileiro a gente observa esse mesmo panorama na América Latina Brasil nesse sentido está mais avançado que a gente sempre fala apesar de como o Thiago falou nós estamos um pouco atrás relacionado a outros países como por exemplo Estados Unidos mas dentro da América Latina Brasil ainda é o país mais avançado em termos de de regulação e ficamos muito felizes em participar dessa discussão do mercado Bitcoin junto com a Chain Analysis estamos sempre em conversa de como nós podemos melhorar esse ambiente regulatório para trazer mais segurança para todos nós entendemos que a regulação bem equilibrada bem estabelecida ele vai trazer mais segurança para todos envolvidos tanto para as empresas quanto para os clientes então isso é muito 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 importante ô Briana pode passar por favor acho que tem um slide que mostra o próximo quando a gente fala não isso quando a gente fala do mercado Bitcoin quem é o mercado Bitcoin e aí qual que é a importância do mercado Bitcoin nesse contexto o mercado Bitcoin é uma das empresas do grupo da Hold 2TM como o Thiago falou nós temos dentro dessa Hold outras empresas como uma instituição de pagamento que é regulada pelo Banco Central então a gente já vem com uma proposta de poder trazer o mercado tradicional ou melhor fazer a união do mercado financeiro tradicional com o mercado de criptoativos de forma regulada de forma sem provocar atritos de forma muito em conformidade com as leis brasileiras e regulações brasileiras então por isso nós temos uma instituição também de pagamento chamada Mubank temos uma outra empresa que é uma empresa que foi autorizada pela CVM de Act Crowdfunding que é a Clearbook nós temos uma empresa também de tokenização de ativos então a gente observa que a blockchain ela pode ser usada para além dos criptoativos tradicionais como a gente fala o Bitcoin a negociação de Bitcoin e trazer um pouco desse mercado de ativos financeiros ou de ativos alternativos de uma forma geral para a blockchain então nós temos aí diversas iniciativas por meio da MB Digital Assets que é a tokenização de ativos reais trazendo a união desses dois mundos temos uma empresa de custódia então essa empresa de custódia ela visa guardar os criptoativos de forma segura para nossos clientes que é a Bitrush e claro que nós temos aqui uma empresa que é focada em educação porque isso tudo não faz sentido se a gente não puder conversar e falar sobre para que serve como funciona educar não só a sociedade explicar não só para a sociedade mas explicar também para os reguladores para os agentes públicos de como é que essa estrutura como essa nova economia funciona então quando a gente está falando da Holden 2TM nós estamos falando desse conjunto de empresas que tem tanto atividades reguladas quanto não atividades reguladas e como é que nós construímos isso como é que nós vemos trilhando esse caminho começamos ali pelo mercado Bitcoin onde nós não tínhamos uma definição clara de regulação e aí fomos buscar nas boas práticas do mercado aquilo que poderia ser implantado aquilo que poderia ser estabelecido como regra para esse novo mercado então um pouco do que eu vou mostrar a seguir é como nós estruturamos esse programa de compliance olhando essas boas práticas Leandro pode pode passar por favor então só trazendo um pouco de números falando sobre o mercado Bitcoin hoje nós somos 2,6 milhões de clientes no Brasil já temos 24 bilhões de transacionados entre 2013 e 2021 e temos uma equipe de mais de 380 pessoas somos o membro fundador da da Wcrypto que o Thiago comentou bastante somos fomos eleitos uma das 25 exchanges mais confiáveis do mundo pela pela BTI e por último uma ação que nos orgulha muito foi que em 2019 nós apresentamos no Encla na reunião plenária do Encla o nosso programa de compliance de PLD que foi tido como uma referência do mercado nesse sentido então isso mostra um pouco o nosso compromisso nossa seriedade frente a esse tema que para nós é muito 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 importante é um tema fundamental e que nós consideramos que ele é um dos núcleos do nosso negócio é manter essa segurança institucional como um todo então essa apresentação para o Encla marca de fato uma cria-se um marco para nós muito importante porque nós fomos ali apresentar como nós estávamos estruturando e quais regras nós estávamos nós tínhamos implantado para conseguir manter essa empresa com compliance seguro com compliance robusto que deveria ser visto não só pelos investidores não só pelos clientes mas também pelas autoridades nesse sentido Adriana pode passar por favor pode passar esse slide só para explicar a gente passa pode passar também por favor então gente quando a gente fala do nosso programa de compliance acho que é muito muito importante ele é um programa de compliance basado em segunda linha de defesa na verdade é um programa de gestão de risco igualzinho a uma instituição financeira tradicional com suas peculiaridades que vão desde controles internos programa de prevenção programa de lavagem de dinheiro programa de compliance formos programas de integridade nós temos ali o nosso canal de denúncias investigações alinhado 100% com as com as leis e decretos anti-corrupção aqui do Brasil tá então nós já implantamos isso logo de cara nós já estávamos em conformidade com ele temos ali um programa de quantidade de negócios e um programa de segurança da informação e privacidade em linha com a quase com a legislação brasileira então sempre que a gente fala de uma como funciona um programa de compliance e abrir na cozinha como o Thiago falou né o Thiago explicou é um programa de segunda linha de defesa como o COS estabelece é um programa que não tem nada diferente de um de outras empresas no mundo e de outras instituições financeiras a diferença é que nós adaptamos ela para o mercado de criptoativos para o nosso setor em específico então essa é uma linha essa é a linha de forma geral como funciona o nosso compliance Brianna pode passar por favor então eu acho que aqui na prática para poder explicar o que é que nós o que é que nós implantamos de fato de práticas de compliance o primeiro item é a segregação patrimonial o que eu quero dizer com segregação patrimonial o dinheiro do cliente é do cliente o dinheiro da exchange é da exchange ambos não se misturam então isso já traz mais segurança para nossos clientes o segundo ponto nós temos uma prática de conheça seu cliente e conheça suas transações conheça suas transações aqui é muito 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 importante sem ele nós não conseguiríamos ter um programa de PLD tão eficiente tão eficaz então aqui nós utilizamos aqui como grande parceira da chain analysis desde 2018 quando nós fechamos essa parceria e desde lá para cá nós expandimos essa parceria sempre pensando sempre em como melhorar ainda mais e como utilizar mais serviços e como aumentar o nosso nível de monitoração sobre essas transações e nós fazemos também o que o IC do cliente então nós fazemos essa união entre esses dois mundos e conseguimos ter uma visão aí 360 de todas as operações com isso nós temos um programa de prevenção a lavagem de dinheiro e combate a fraudes onde nós temos aí relacionamento não só com outras instituições financeiras para fazer esse combate de forma conjunta mas também com autoridades ajudando e investigando e compartilhando informações com esses agentes com isso nós fomos a primeira empresa a ter o cadastro aceito pelo COAF em 2018 como uma pessoa obrigada e desde então nós fazemos ali os reportes temos o nosso canal de denúncias e por último nós não só fomos a primeira exchange a estar em conformidade com a regulação da receita e N1888 como nós ajudamos a receita no sentido de discussão e consulta pública a elaboração dessa regra para que ela fosse realmente eficaz tanto para o regulador quanto para o mercado então esse é um pouco do que nós construímos de compliance na prática sem muito blá 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 e indo direto ao ponto é nisso que nós estamos estruturados e nós estamos estabelecidos os controles Briana pode passar por favor pode passar para poder aqui explicamos um pouco como funciona o nosso programa de prevenção à lavagem de dinheiro podem reparar que aqui com essas transações ele é um pedaço muito, muito, muito importante nosso isso todo nós fazemos o QIC junto com o background check nós monitoramos todas as transações isso cai numa célula de operações onde nós vamos identificar que são as operações atípicas essas operações atípicas passam por uma avaliação de um comitê avaliador que é um comitê de prevenção à lavagem de dinheiro que em caso delibere a gente faz uma a gente faz ali um report a polícia ao COAF e aí por último nós aplicamos o bloqueio do cliente Briana pode passar eu acho que para a gente poder gerar tempo e você também fazer as perguntas aqui o nosso qual o papel que a Tia Analysis tem então nós temos aqui toda a parte de endereços de risco nós fazemos a classificação nós ajudamos e pegamos isso aqui com operações suspeitas então quando há muitas transações para carteiras desconhecidas e essas transações voltam é uma forma que nós identificamos ali de operações suspeitas e por último nós conseguimos identificar a origem e destino de alguns valores por exemplo para qual a XED está indo e para onde está indo isso nos ajuda ao trânsito de informações e a entender melhor os nossos clientes eu acho que tem um ponto pode passar para o slide pode passar por favor pode passar pode passar pode passar pode passar por favor eu acho que tem esse slide então quando nós falamos aqui do nosso programa de PLD que nós observamos todo mundo pergunta poxa o que que vocês procuram o que que vocês o que que vocês observam todos esses pontos que nós colocamos aqui são pontos que o setor financeiro em si só ele já utiliza que está em normativas em boas práticas da do mercado financeiro tradicional atividade financeira incompatível com renda patrimônio idade ou perfil incompatível com operações financeiras históricas se a pessoa uma pep uma pessoa politicamente disposta enfim são todos critérios que nós já procuramos normalmente que o mercado financeiro já adiciona e por que que eu falo que o nosso programa de PLD ele é mais eficiente nesse sentido é mais eficaz porque nós adicionamos mais um item que é justamente o papel aqui da Tia Análises que é justamente verificar se a transação do criptoativo ele foi uma atividade de risco ou não então a gente adicionando esse novo esse novo componente que é um componente que o mercado financeiro tradicional não possui porque ele não consegue identificar a rastrabilidade perfeita de todas as suas quantias porque o dinheiro não tem como contar uma história ele tem que depender da que a pessoa esteja falando de como ela esteja justificando aquele valor aqui eu consigo verificar a origem desse dinheiro aqui eu consigo verificar por onde ele passou de forma direta e indireta então isso traz mais segurança a gente coloca mais uma camada de segurança a gente coloca mais uma evolução nesse 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 nosso nessa nossa 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 monitoração então a gente adiciona novos controles traz mais segurança a todos Briana eu acho que de forma geral eu acho que é um pouco da explicação que eu queria colocar antes de você fazer as perguntas e por favor pode fazer as perguntas e se quiser tirar a apresentação pode tirar tá bom ok obrigado Bernardo não temos muito tempo mais e a gente quer tomar perguntas do público mas eu só tenho uma pergunta para você Bernardo é como você dorme todo dia você está dormindo bem ou não uma pergunta é uma pergunta que é difícil responder eu sabia que eu gostava eu sabia que eu gostava de pergunta difícil essa realmente eu não tenho como responder direito deixa eu ganhar tempo para poder respondê-la estou dormindo bem estou dormindo bem eu acho que de fato é um é um trabalho que é constante né que a gente não pode dormir né porque lavador de dinheiro não dorme pessoa que quer fazer atividade lícita eles não dormem então a gente não pode dormir muito mas eu tenho um time que é muito qualificado muito bem preparado eu tenho parcerias muito bem estabelecidas para ajudar a conseguir dormir Briana se não fosse se não fosse se não fosse um time também tão bem preparado pode contar que eu não estaria aqui hoje eu já teria tido uma crise nervosa eu estaria no hospital mas por eu ter um time tão qualificado por eu ter parcerias tão boas de fato hoje eu durmo tranquilamente sem ter nenhum problema em relação a isso eu menti eu tenho mais um pergunta para você é muito impressionante né sem orientação regulatória como e onde você começou construir seu programa de conformidade bom ponto eu acho que o primeiro primeiro item que o Thiago falou ali deixou muito claro é que assim apesar da gente não ter uma regulação específica a gente tem lei no Brasil né a gente tem a gente tem outras regulações que a gente pode utilizar como exemplo né então nós temos a lei nós temos o código penal nós temos a lei as leis administrativas nós temos a lei anticorrupção nós temos a lei de prevenção lavagem de dinheiro né esse é o ponto eu acho que principalmente é a vontade em querer fazer algo realmente eficiente e eficaz então já que não existe detalhe vamos buscar no mercado financeiro tradicional que é um mercado extremamente sólido extremamente robusto que já tem centenas de anos que passou por diversas evoluções até chegar aqui e ver o que que dele nós podemos adaptar para cá então esse foi um dos formatos que a gente fez então nós buscamos tanto no Bacen no Banco Central as regulações do Banco Central quanto as regulações da CVM aquilo que mais pudesse se adequar em termos de compliance para a nossa para a nossa empresa não só não só observando aqui lavagem de dinheiro mas observando front running para running outras atividades também de uso de informações privilegiadas por exemplo que é muito competência da CVM nesse sentido então nós buscamos essas referências justamente para construir esse conjunto de regras e controles e aqui eu quero sempre ressaltar um papel muito importante que é dos fundadores que foram dos sócios que são que é do conselho de administração da 2TM nós sempre tivemos dentro do nosso DNA essa esse gene essa característica que é estar em conformidade com as leis brasileiras e com as melhores práticas isso vem desde lá de trás com os fundadores com o Gustavo e com o Maurício Chamatti que sempre incentivaram a segurança institucional como uma uma um core como um núcleo do negócio não como uma coisa acessória não como um custo mas sim como algo de grande valor então isso vem desde da nossa história e isso nos ajudou a construir esse ambiente que nós temos hoje isso nos ajudou a construir todos esses controles e a trilhar um caminho que era incerto que você não tinha muito bem a certeza de qual regra você deveria seguir e aí nós estabelecemos essas regras nós estabelecemos esses controles fizemos esse programa construímos essa referência que é para o setor e demos até um passo a mais como o Tiago falou nós pegamos essas práticas levamos elas para uma associação e fomos discutir elas com outros players com outras exchanges para a gente conseguir criar aqui o código de autorregulação então muito do que a gente tem hoje de prática no Brasil reflete as práticas de compliance que nós construímos aqui no mercado Bitcoin na 2TM e ficamos muito felizes com essa com essa com essa com essa com essa projeção que nós conseguimos construir com esse com esse conjunto de regras e deixar isso muito transparente e claro e de forma usual a todos acho que isso é o principal contribuir para a sociedade você me permitiu um complemento ao que o Bernardo falou o movimento no Brasil hoje do ponto de vista regulatório é justamente uma ambiente que a autorregulação ela cada vez mais ela temos nos modelos regulados já você vê o Open Banking dentro do Open Banking o Banco Central criou uma convenção para que as entidades que compõem o Open Banking definam quais vão ser os padrões para que as APIs se conversem então assim por mais que exista um mercado regulado dentro da regulação do mercado você vai ter espaço e a gente vive esse momento em que o setor precisa definir as suas próprias regras do ponto de vista de interoperabilidade que isso gera competitividade escala e também PLD e segurança cibernética obviamente então assim o que o mercado cripto de novo nessa unidade vem fazendo se antecipando algo que não existe e que é importante para navegar para ter essa poder sentar na mesa e demonstrar que faz e faz bem feito até para amanhã na criação da norma que vai regulamentar ou que vai definir o padrão mínimo mas no final do dia quem conhece o mercado é o próprio setor tá eu tenho mais perguntas mas eu acho não temos mais tempo eu quero tomar uma pergunta aqui do público e a segunda pergunta do Ivandro eu acho é para você Tiago se você quer quer ver você pode ver eu pego não peguei aqui mas você quer eu vou abrir aqui tá lá no aonde tá Bria embaixo de questions eu posso ler também tá bom se você quiser mandar bala vamos lá Evandro acho que é o Evandro do mercado de câmbio qualquer coisa a minha câmera desliga eu caio da live não tem problema tá ok conectando o conceito de privacidade que a Briana indicou eu gostaria de ouvir do Tiago a respeito do uso legítimo de mixer para reforçar a privacidade do usário e como poderíamos combatilizar um serviço de mixer a legislação vigente entendi se o português está melhor que o nosso a gente essa questão de mixing realmente é um big issue no mercado de cripto porque o ponto da navegar de forma anônima às vezes tem algum interesse que a gente não sabe qual é por trás mas assim o que eu foco sempre é na atividade da pessoa jurídica para a pessoa jurídica a gente tem elementos e instrumentos como hoje a ferramental da Chain Analysis para poder quebrar e identificar da onde estão vindo essas transações e as carteiras então para o exercício da atividade de um exchange no Brasil mesmo não tendo regulação o que o programa de compliance precisa conter o ferramental e o procedimento para que a gente possa identificar de novo a origem da onde os fragmentos da onde estão vindo essa mistura das cripto e no final do dia entender esse movimento dentro das carteiras e para saber se no final do dia KYC é KYC em qualquer lugar do mundo então a gente precisa evitar evitar ou nos anteciparmos para o final o final são as portas de saída onde vai sair o dinheiro a conversão desse dinheiro então acho que o papel das exchanges é justamente conter no programa de compliance instrumento não só ferramental do prestador de serviço mas também da forma pela qual esse programa ele vai sendo atualizado então aí Evandro vai ter que ver dentro de cada programa de compliance da exchange às vezes eu tenho uma exchange eu estou conectado com uma exchange estrangeira ou eu sou só brasileiro aí vai depender da situação mas sim em linhas gerais o que a gente precisa olhar é quem é ou quem são as pessoas que estão por trás e entender para onde vai sair esse dinheiro da conversão das cripto Briana posso aqui ajudar o Thiago aqui também na resposta de forma bem claro bem eficiente não existe problema nenhum com privacidade todo mundo pode querer privacidade ela é um direito nós temos a LGPD justamente para garantir a privacidade das pessoas ela não tem não existe problema nenhum disso qual que é o grande problema dos mixers eles são classificados como em muitos casos como recebimento de valores ilícitos e eles não têm um serviço de QIC realmente robusto então a fama deles a fama que traz eles antecede essa parte ruim essa parte de ilícitos antecede realmente o serviço de privacidade que ele acusa colocar então isso de fato hoje é um problema ele é um risco para os nossos programas de PLD a gente observa ele e classifica ele como risco no exato momento que isso mudar que esse papel mudar passar para ser algo voltado à privacidade mas que não tolera o recebimento de valores ilícitos ou valores que são que são de fato ali oriundo de alguma atividade estranha de fato a tendência nossa dos programas de PLD é mudar essa visão sobre o tema mas enquanto continuar os mixers continuarem recebendo quantias e continuarem classificadas com esse monte de notícia que sai de investigações internacionais envolvendo mixers e estudos que comprovam grandes movimentações de valores para esse tipo de serviço realmente a gente tem a gente tende a classificá-lo como atividade de risco e aí proibir também a entrada nas nossas exchanges eu acho que esse é um pouco do formato como a gente observa mixers e programas de prevenção lavagem de dinheiro hoje isso ainda pode mudar só um complemento nessa discussão de privacidade PLD o que vai se sobressair o que a gente como pessoa jurídica ofertando um produto serviço esse é sempre o dilema e o questionamento a partir do momento em que eu estou prestando serviço para alguém e eu estou vendo que essa carteira tem algum tipo de risco como o Bernardo falou e agora a gente vamos terminar agradecer muito e vocês tem alguma coisa a falar no final o o o importante é entender dentro dessa ética de descentralização das relações que eu falei que começou com a internet lá e tem muito a ver com essa pergunta do Evandro é o seguinte se você vai aderir a se vai transacionar na exchange B, A, B ou C você acaba que adere ao não só ao código de conduta dessa exchange não só o código é um novo rule of law mas também os próprios programas de aderir ou colocar para dentro aquele cliente também é uma forma de limitar a entrada de qualquer um então eu acho que a mensagem geral é se você quer privacidade talvez o caminho de exchanges e ainda mais no Brasil que a gente está no momento de regulamentar essa atividade aí você tem que avaliar por que caminho você tem que ir mas em linha geral eu vejo com bons olhos o segmento caminhando dessa evolução de maturidade eu acredito que você conseguirá agregar bastante nessas discussões e demonstrar para as entidades reguladoras como se trata o CBM Coaf congresso qual o melhor formato sem matar atividade então mais uma vez agradecendo Brianna tinha análises pelo convite Bernardo pelo convite mercado bitcoin sempre uma satisfação estar aqui com vocês bom Brianna para poder fechar eu queria agradecer obrigado pelo seu convite obrigado pela idealização dessa dessa live eu acredito que um cenário regulatório ele está se construindo no Brasil na América Latina a nossa intenção sempre é de fato continuar a nossa expansão mas sempre pensando em sempre atender as leis do Brasil e dos países que nós atendemos essa é uma costura nossa que é uma costura de respeitar as leis e culturas dos lugares que a gente que a gente que a gente trabalha se posiciona e eu fico muito feliz e contente em ter grande parceiro a Tia Analysis junto conosco em ter você junto conosco nessa nessa parceria nos ajudando a estruturar essas práticas nos ajudando a estruturar essas regras essa monitoração e contar e ajudar o nosso time também que é um time altamente qualificado a manter essas práticas de riscos e compliance de forma tão robusta de forma a ser uma referência eu acho que essa é uma grande parceria então eu fico muito feliz em ter parceiros como a Tia Analysis tão bons que compraram essa compraram essa briga compraram essa ideia junto conosco nos ajudando a estruturar um programa realmente robusto e ter um time tão qualificado de forma a poder suportar e ajudar todo esse processo então eu queria agradecer apenas agradecer e espero que tenha mais outras lives espero que tenha mais estudos onde a gente consiga realmente nos ajudar bastante agradecer agradeço a vocês muito tá se vocês se alguém tiver uma pergunta que a gente não respondeu não resiste em entrar em contato no futuro meu e-mail é brianna roba tianalsias.com bernardo você tem um e-mail que você quer compartilhar tiago também vamos lá meu nome é bernardo ponto sr u r arroba gmail ponto com se tiver dúvida é só procurar também no liquidin não tem problema respondo por lá também e o meu e o meu corporativo é tiago sem h ponto severo arroba cbs de caputo bastos e serra ponto adv ponto br tá obrigado a todo mundo e até o próximo obrigado gente